Em O Sétimo Guardião, Valentina entra no casarão e flagra conversa de Gabriel com guardiães. Próximos capítulos à sua radionovela. Sejam muito bem-vindos. Diz o ditado que a curiosidade matou o gato, mas em O Sétimo Guardião é Valentina, quem está curiosíssima sobre o envolvimento de Gabriel com a irmandade. A mejeira vê quando Judite abre a porta para o forasteiro entrar e não se aguenta. Acaba entrando no casarão atrás dele. Sou mulher de palco, não de ficar com o rabo sentado na plateia. Ela diz impaciente antes de entrar na casa de Egídio. Valentina bate a porta, mas ninguém atende. Sampaio se prontifica a acompanhá-la, mas ela o dispensa, manda esperar no carro. Da porta, a empresária ouve a conversa entre Gabriel e os guardiães. Vocês estão brincando comigo, só pode, diz o sétimo guardião. Já falei que o assunto é sério, Gabriel, responde Feliciano. O noivo de Luz pede, pelo amor de Deus, que o deixem ir embora, mas Eurico afirma que ele precisa aceitar que o casarão é o seu lugar. O Dina também argumenta. Você vai superar e aprender a viver sozinho. Eu não quero isso pra mim, entendeu? Insiste Gabriel. Machado avisa que o novato vai entender que não tem escolha. E Milu completa. Sabe por quê? Porque você não ouviu tudo. É nesse momento que Valentina invade a reunião e declara. Mas já ouviu o suficiente? Leon fica todo eriçado, claramente incomodado com a presença da mau caráter. Ele se aproxima, encarando-a, e ela faz um esforço para controlar o medo que sente desde que foi atacada pelo bichano diante da fonte. Valentina encara um por um dos guardiães, inclusive Eurico, que tenta se esconder. E então sai em defesa do filho. Pelo estado de agitação do meu filho, dá para ver que essa conspiração, esse conluio, ou que nome tenha a reunião de vocês, deixou o Gabriel perturbado. Não era a nossa intenção, Marlene, diz Feliciano. A executiva pergunta por que o atraíram para essa cilada, mas Gabriel intervém e declara que foi até lá por vontade própria. Mesmo assim, ela continua. Eu, como mãe, não vou admitir uma tortura dessas? Sim, porque se não é dia das bruxas, vocês, vestidos desta maneira, só podem querer uma coisa. Deixar o Gabriel, que passou por alguns problemas de saúde, ainda mais traumatizado. O rapaz reclama que a mãe está tratando-o como uma criança. E Valentina, nem quer saber, estende a mão e manda que o filho vá com ela. Gabriel perde a paciência e diz. Para de bancar a mãe do céu amantíssima. Se veio até aqui, não foi por minha causa. Tem suas próprias razões. Agora eu percebi tudo. O substituto de Egídio bate boca com a mãe, até que desiste da discussão e vai embora irritado. Valentina não perde a pose e ameaça antes de sair. Não sei o que disseram para deixar meu filho nesse estado, mas eu vou descobrir o que foi e aí vocês vão pagar caro. Para não perder nossos vídeos, basta se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho. Assim você recebe notificação de vídeo novo aqui. Não esqueça de conferir também os vídeos que foram sugeridos na parte superior direita da sua tela no cards. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!